a homenagem. Mas o que me traz aqui hoje é mais um problema que afeta muito a nossa região norte, a Círculo Gás, é a respeito de uma das críticas mais recorrentes que temos na nossa Constituição. Ela centra-se na sua inegável prolixidade. Para esses críticos, nossa carta, justamente por ser demasiada extensa, perde-se em minudências, desviando o foco do essencial para o meramente acessório. Ao se curvar a força dos grupos de pressão organizados, que externavam pontos de vistas e interesses dos mais diversos setores da sociedade, a Constituição cidadã teria se perdido no emaranhado de dispositivos, dificultando até mesmo a governabilidade, segundo chegou-se a dizer. O que é inegável é a falta de regulamentação de inúmeros dispositivos constitucionais. Passados 22 anos, o documento que se sacramentou sob o prisma jurídico-político, a nova ordem democrática que ressurgia após mais de duas décadas de regime de exceção, ainda está à espera do trabalho legislativo que conclua sua efetiva regulamentação. Afinal, não baixa a explicitação de boas intenções para que a plena cidadania seja assegurada. É preciso, pois, suprir todas as lacunas que, pelas circunstâncias daquele contexto histórico, os constituintes não conseguiram preencher. Eis o que me motivou a apresentar o projeto de lei nº 217, de 2010, que dispõe sobre a demarcação de terras indígenas e revoga o parágrafo segundo do artigo 19 da Lei nº 6.001, de setembro de 1973, o Estatuto do Índio, e o Decreto nº 1775, de 8 de janeiro de 1996. Assim, senhor presidente, o que proponho é regular a demarcação das terras indígenas nos termos do artigo 231 da Constituição Federal. Foi o projeto ao qual eu pedi empenho do senador Mozarildo e o qual eu peço também o empenho de vossa excelência, porque nossos estados são afetados por isso. E aqui o lobby é muito grande para impedir que isso seja resolvido. Porque penso que a gente só se interessa em demarcar olhando só um lado. Eu quero que haja demarcação de terras, nunca fui contra nenhum, mas que se respeite o direito de todos.